Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo Comenta aqui nesse vídeo, você pediu dica de posterior de ombro Você pediu umas dicas, velho Demorou, eu te passo sim Mas isso num próximo vídeo, eu chamo até um cara mais experiente pra falar E um salve pro Ale Gomes, que já falou que já chega metendo um like É nóis, mano, tamo junto, caralho E, velho, tamo junto sempre nessa porra Curte o vídeo aí agora E eu não vou ficar enrolando muito Só avisar que vai ter um treino com meu primo Vai ter um treino com outro menino também Mas, enfim, é nóis E tá chovendo treino aí Não nesse vídeo, mas nos próximos Demorou? Então fica ligado aí, tamo junto Obrigado mesmo pela divulgação do canal E é nóis Tamo junto, caralho Bom, só avisar, rapaziada Hoje é domingueira aqui Refeição do lixo, tô feliz pra caramba Todo domingo é refeição do lixo Todo domingo é dia de felicidade Levantei nove e meia, velho, agora E levantei mais cedo Só que o que acontece? Uma amiga minha me chamou pra ir na igreja dela É a igreja católica Só que eu não vou rezar, né? Nada do tipo É só um grupo de jovens que tem aos domingos Eles falam sobre temas do tipo Sete antes do casamento Existência de Deus E blá 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 E blá 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 No sentido de que é muita coisa No sentido de que não tem importância E aí eu tô indo lá agora E depois quando eu voltar Eu vou fazer a minha segunda refeição Porque eu vou fazer a primeira agora E aí a terceira refeição É a minha refeição do lixo E eu vou fazer uma refeição Igual eu fiz da antiga A barra tá frita e tal Porque foi muito bom E é nóis, rapaziada Tamo junto E o dia tá começando E vambora Salve rapaziada Acabei de chegar agora Lá da igreja que eu falei E meu Era pra eu comer umas onze Sim, dez pra meio dia Por aí E agora é meio dia e quarenta Ou seja Vou comer uma hora depois Não tem tanto problema Mas não tô comendo no horário Né, mano Atrasou Eita porra Não é nem que atrasou A minha mãe Ela pegou e falou assim Eu pedi ontem pra ela Mãe, tira a carne moída Do congelador pra mim e tal Meu congelador tá uma bagunça Então só ela sabe mexer E aí ela pegou e falou Tá bom, tiro Aí hoje eu liguei De lá da igreja Pra eu falar Deixa pronto pra mim Que eu vou jogar atrasado Ah, não tem Passa no mercado e compra Eu falei, mano Aí atrasou tudo Mas eu vou comer agora Depois eu vou lá No meu primo Da feliz aniversário pra ele Que é aniversário dele Ah, vai, é mesmo? E vou no mercado Também comprar os ingredientes Pro lanche Demorou? Demorou? Mas é nóis E... Sou foda É a vida Bom, cheguei aqui no Extra Agora vou comprar os negócios Vambora as compras, né? De novo eu acho que eu vou ter Que levar o pão pequeno, mano Não tô achando pão grande E agora eu vou pegar Presunto, peito de peru O lanche fica maroto Aqui, já achei Presunto E peito de peru Agora eu vou comprar O ingrediente principal Que é o pão Onde fica pão, mano? No céu Ah, é pra lá Eu lembro que era pra lá Ah, aham Tá me olhando por que Quer me dar? Tá me olhando por que Quer me dar? Barra de chocolate Meu pai comprou ontem pra mim Então eu não vou precisar comprar Isso tudo por uma refeição, mano Achei o pão Sabia que tava aqui Aí só que faltava Não ter a porra do pão, mano Ah, mas vai tomar no cu Que é brincadeira Com a minha cara, mano Vou ter que ir em outro mercado Pra achar esse pão Se fodeu Pois é Eu dancei Vou ter que ir em outro mercado Agora pra achar a porra do pão Mas é foda Bom, tô agora aqui no atacadão E vamos ver O que que dá, né? Se eu consigo achar esse pão Se eu não achar esse pão aqui agora Puta que pariu Não tem esse pão em mais nenhum lugar do mundo Caralho Não, meu Eu tô passando aqui na cerveja E tô lembrando Como é que tem gente que gosta de cerveja, meu? É um troço amargo, porra Bebe porque Às vezes até é moda, sabe? Ai, eu sou adulto Olha, eu bebo Mano, pão no seu cu, velho Que cê bebe Eu entendo que tem gente que gosta Mas cá entre nós tem gente que faz graça Agora pão, eu não sei pão de fica Mano, eu sou muito burro quando eu no mercado Eu tô na ala de papel higiênico, tio Vou achar meu pão Mano, não é possível que não tenha nesse mercado Não, 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 não Tio, tem que ter, mano Não é possível Fui pedir informação pra moça Só que ela tinha me visto filmado Com a câmera na mão antes Aí eu fui pedir Ela ficou olhando pra minha mão Assim, ó Filho da puta Cê não vai me filmar, não É, pelo visto Eu tô me no cu de novo, mano Não tem Se fodeu Assim agora O que que eu falo? Eu tenho que comprar pão normal, mano Pra fazer o lanche Tinha sim O cara vai pedir pro maluco Pegar pra mim agora Ô moço O tamanho dele é do pequeno Ou é do grande? Se tiver do grande Eu agradeço Porque comigo bagunha assim É tudo grande Tudo grosso, cuzão E o cu Já deu hoje Eu queria saber se tem como Você pegar um pão pra mim De hambúrguer Do maior que tiver Pão de hambúrguer De pânico Se tiver com o gergelim Eu agradeço Porque eu sou nojento também Porra Tem que ser com o gergelim Meia hora depois O cara não me traz o pão certo Tem que levar pão de forma mesmo E vou levar catupiry também Tem que usar dois pão desses Pra dar uma camada Pra ver se segura o recheio inteiro Carai Vamos embora pra casa agora Pra preparar isso Bom, Zéu, salve rapaziada Mano, agora são umas oito e pouca Quase nove horas Acabei de levantar agora Eu vou explicar a história pra vocês O que aconteceu hoje Fiquei de filmar Mas acabei não filmando Bom, eu fui lá no meu primo, né Dar feliz aniversário pra ele Nem filmei ele Queria mostrar pra vocês meu primo Mas acabei não mostrando É o irmão do moreninho Que eu sempre filmo aqui, entendeu? Esse que tá aparecendo aí agora Mas aí aconteceu que eu não consegui filmar Por que que aconteceu? Porque eu fui lá comprar o pão Como vocês viram E aí o que aconteceu? O moço foi lá dentro do estoque Pegar a porra do pão Acabou que o pão nem tinha E aí depois de meia hora O filho da puta vai lá Liga pro... 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 Vai lá e fala que não tinha pão E aí tive que comprar o pão De forma mesmo Pra fazer o lanche E aí o que que acontece É o seguinte Fiz o lanche Não consegui filmar Por conta disso Porque eu fui na casa dele Dar feliz aniversário Pra ele correndo E voltei Entendeu? Não deu tempo de fazer porra nenhuma De pegar a câmera De nada Porque eu já tava com muita fome Foi conta de preparar o lanche Preparei um puta de um lanche Que mano... Caralho velho Eu fiz dois lanches Eu tava fazendo os dois lanches Na esperança de que eu ia comer os dois lanches Mas na hora que eu fui vendo A quantidade de lanches que tava indo Que eu tava aí Que eu ia fazer De volume do lanche Eu peguei e acabei fazendo dois Mas eu dei um pro meu pai E aí o que aconteceu? Depois eu comi mais uma porrada de besteira Que em casa tinha Nutella Tinha... Enfim E aí eu bati aquele puta rango maroto E aí eu peguei Deitei E tirei um cochilo De umas duas, três horas Porque eu acordei muito cedo hoje Pra ir lá na igreja da menina Mas enfim Hoje domingão Foi proveitoso pra mim né Porque todo domingo é bom Por conta da refeição do lixo Mas é nóis Desculpem não ter filmado Eu queria ter filmado Como é que ficou o lanche Como é que ficou as coisas Mas infelizmente não deu Demorou? Mas é nóis Eu espero que vocês tenham curtido aí Tentei filmar o máximo possível Mas não consegui E é nóis Agora deixa eu preparar meu rango aqui Que agora de volta pro sofrimento Daqui uma semana completa Dois meses que eu tô em cutting E vamos ver o que que dá Nesse um mês aí Na reta final E aí depois Cês vão começar a me ver em off Porque cês nunca me viram em off E aí cês vão ver como que a carcaça fica Mas é nóis galera Tamo junto sempre Não se esquece de se inscrever aí no meu canal Dar uma ajudada na divulgação E é nóis Demorou? Tamo junto Tchau 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 Tchau